Vou ver se está gravando Onde que tem retorno mais perto? Aqui sai para cá e a gente sai para o zoológico Rapaziada, estamos começando o video aí Dei uma câmera para ele, estamos no mundo quadrado Tem radar aqui não, né? Vamos ver o top speed de terceira dele Terceira? Terceira, olha Terceira é 130 130 em terceira Em quarta é 150 160 em quarta 170 170, rapaziada, é muito bonito 180, louco 180, rapaziada Nossa senhora Você está louco O bagulho é forte Deixada para andar muito mais Nossa O bagulho é demais Só que o bagulho não é bom de estabilidade não, viu fusão Ele fica meia Não, se você dá uma puxadinha aqui Tchau, obrigado Andando de boinha 150 O bagulho é forte O bagulho é forte O bagulho é forte O bagulho é forte Um pouco Quase por 200 Ainda Seu pai vai xingar nós Nossa, mas da hora Cara, não sei Achei que andava assim não 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 O motorzinho está zerado Nossa Só meter o pé Onde que é o próximo retorno aqui, velho Olha, acho que aqui, ó Baixo do bagulho Só o bagulho Só o bagulho Só a nata Só o bagulho Só o bagulho Só o spi Dá mais Como que chama, hein Mas eu não ando assim o dia todo não Só pra dar uma mula Uma hora que eu quero andar Pode sair da frente Se o cara não sair Nós dá no meio Nossa Não, mas é louco Aqui? É Ei, rapaziada Deixa muito like Tô louco Com a foto não, mano Caralho Tô louco, tá louco Piloto do tático, rapaz Tá com medo, né? Tá gravando Tá, tá gravando Nossa Piloto do tático Ah, deu uma linha de pau Tá à venda, viu, fi? Tô vendendo Se ela quiser comprar É obrigado Não, não quero dinheiro Agora tem que fazer uns investimentos Vamos dar mais uma chamadinha nele pra ver Olha o ponteirinho subindo, ó Tá gastando, ó Tá vendo? Esse é o bastante, hein? Tá? Não, mas esse ponteirinho A gasolina é aqui, ó É lá do outro lado Aquele ali não influencia em nada Ó Nossa A portinha do menino, ó De quarta? De quarta? 170 vai em quarta Ó Tirou o pé do menino, então Tá indo O bagulho é da hora, mano Motorzinho é forte, mas Só com o carro A remeis tem estabilidade Esses carros O Ninho E ele é alto, né, mano? É alto Se você dá uma coisinha Ele já Já joga, né? Sai jogando Já Ah, mano Se você correr, não Se você Você vai fazer alguma coisa Afim Não tem estabilidade nenhuma Cara, vai ser o ponto zero É demais, gente Aqui, sai lá, Bianca? Sai Vai sair do mesmo lugar lá Aqui? Não, lá na frente da rua É um carro que não vai com barulho dentro, né? De couro, não balança nada Não, esse carrinho tá conservadinho, mano Falezinho E nunca deixou na mão De quebrar e eu ficar a pé? É Claro que não Nossa, muito lindo É demais, né? Aqui, ó Mas o que você acha? Qual que você acha que tem mais pega, assim? Não tem como você comparar a Virtus com isso aqui, não Não, não é demais, né? É, doido TSI ainda Puxa pra lá É pra cá, ó Já deu quanto no Virtus? 170, eu acho E de boinha, dá pra ir mais? Aqui? Pode ir pra leopatória Aqui é o Virtus, se você pisar nele, dá uns 200 e pouco Claro É um ponto zero também, né? Eu quero alugar um carro, tipo assim Eu quero alugar uns carros de Audi, esses negócios Ah, mas... Eu não sei como que faz pra alugar, mas você sabe? Alugar? Ah, você vai ter que ir lá e eles vão pedir os baratos pra você, mano Vai pedir um calção, uns negócios pra você Tem uns carros fudidos lá, mas é sob encomenda, mas é muito caro, né? Uma BMW, uns bagulho do cliente É, mas ainda tem Só que é por encomenda, né? Aí você vai falar, tal dia tá aí, você vem buscar, mas é caro É tipo o papo de 500 pontos pra cima, um alugar algum carro desse Você sabe na base de um Polo, TSI, um... Ah, se é um Polo, Polo, TSI eu acho que não tem, mas o Virtus tem Não, Polo, TSI que colocar tem? Não, tem Vai ser uma média aí de uns, sei lá, uns duzentão dia pra ele É mesmo? É, é É da hora, hein, mano Os carros descem Sabe um dia, é certo, tá na hora Eu tenho vontade de alugar a Audi A3 Tem lá pra alugar Rapaz, eu tenho vontade de comprar uma A4 A4 é o top, mano Nada, hein Você nunca tem que alugar uma assim pra ver? Não, eu quero que eu fosse pra mim comprar Eu ia comprar uma Aquela A4 é 2.0 TFSI lá Tem uma que é Sportback também, né? Tem uma lá que é uma série que é turbo lá 211 cv, 8 marcas Você é louco com a Audi É cola, velho Audi é louco Audi é da hora Audi é o dinário Ah, mas você tem capital? Dá pra você pegar uma? Ah, não quero nada O problema não é você comprar O problema é a manutenção Ah, mas eu louco, não dá A gente vai ser manutenção desses carros Ah, uma força aí Vai demorar muito pra dar manutenção, né? Ah, mas não é Você vai pegar uma usada Zera, você não aguenta Zera é um absurdo Mas vai saber como o cara Foi a manutenção Alguma coisa Aí o cara O bagulho estoura na sua mão, velho Ah, mas sei lá Você vai passar o rato Tudo certinho, né, mano? Nossa, mas eu louco, velho Nossa, que mais Quando você chega com o bagulho Ah, mas eu fiquei entre uma BM 328 e uma A4 328i ou não? É, 328i 245 a capi lá O bagulho é chave demais, né? Mas você vai ver aqui o Zardin? É, mano Não cheguei a ver Fiquei pesquisando na internet, né? Média de uns 90 mil Você compra uma Mas é muito louco, mano Você manda os caras fazer um Um remap nela, velho Pra jogar a cavalaria lá Pra uns 300 Aí eu vou te falar pra você aí Aí é só pressão, né, velho Vou te falar pra você aí E tem uma dupla funcionária aqui na outra Só tem bagulho top Velar, Porsche Tipo assim, eu quero ir lá, mano Tipo assim, meter uma de nico E lá ver o bagulho, tá ligado? Vamos lá, mano, a qualquer hora Só pra ver assim, meter uma aqui Que ia ter uma mulher que trampa lá comigo Ela vai no advogado Que ele tem um funcionário Dessas daí, mano Tem Porsche Ela falou assim que você chega lá O velho, mano, você entrar Dentro dos carruiás Mas não é daqueles caras xarope, não, mano Ela falou, pode ir lá Que eu vou, mano Eu fui na Perivel com o meu pai Entrei num Passat Daqueles, desses novos 2020 Nossa, mano Meu céu, velho Bagulho louco, hein Passat Nossa senhora, mano Passat é um monte 162 Onde que eu vir aqui, mano? Pode ir reto, mano Você já vai sair na avenida ali Agora acendeu a luz da... Da reserva Da reserva ali O meu tá ali também O meu tá com escapamento esportivo Porque você pisa Já o bagulho desce na sua cara Esse aqui é André Comando Que ela... Olha o jet É daquela dali O modelo da BMW Olha Cabulosão Nossa, é um novo preto Assim, né? Que chame, hein? Quanto de torco será que tem esse cara aqui? Porque a hora que se engata Você tira a terceira E dá um tranco maior, né? Ah, o bagulho Acho que é uns 70 E a gente foi buscar a bola Mas não tem peso pra puxar, né, mano? O bagulho é... É que nem um upzinho Um upzinho é... Um up, né? Facinho, hein, velho? O bagulho é... O bagulho é o... O motor TSI O carro ele é bom É, o Polo tem o motor do up, mano Todo Polo TSI, você fala? É Polo TSI Forte, mano O motor TSI é ruim Não é, né? Não, é... Não é que ele é ruim É assim, ó É uns tipos de carro Que é bom pra você comprar novo, né, mano? Sei lá Porque os caras É um bagulho forte Então os caras Os caras esmerilham direto, né, mano? Aí você vai, pensou? Os caras esmerilhou, esmerilhou Aí cai na sua mão, tá, filha? Estoura na sua mão, e aí? Que nem o Golf GTI, mano É um bagulho que é zoado De você comprar usado É É, lógico, é É carro de que os caras tiram a racha Com o bagulho Com o bagulho cabuloso Aí você compra usado Pra Mandar o bagulho explode na sua mão E aí? Pra você consertar, mano É verdade É um bagulho louco, mano Aí na base, se você for comprar zero O Golf GTI Tá saindo na base do quê? Não 160 mil pra mais, velho Não é mais Porque acho que o Golf 1.4 É Deve ser um 200 pau Não sei lá Não sei lá Não sei lá Não sei lá Viu o que acontece? A hora da vez A hora da vez Me Morax Maravilha 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 Tchau